Em Sergipe, o deputado federal André Moura vem despertando a atenção de muita gente, da oposição e da situação, por conta da liberação de recursos que ele tem conseguido junto ao governo federal. Na quinta-feira da semana passada, eu encontrei com André Moura no aeroporto de Brasília e conversamos um bocado. Senti claramente que André Moura não vai se deixar levar, não vai se render, diante de meias palavras ou de indiretas de quem quer que seja, ou de membros da situação, ou de membros da oposição da qual ele faz parte.